Você quer gravar só a intro aí? Grava só a intro aí. Ah, eu... Qualquer coisa eu gravo separado, porque... Eu tenho um prazer de errar a intro. Tipo, se eu gravar ela, por exemplo, agora, eu sei que ela vai ficar uma bosta. Aí na hora que eu ver na edição, eu vou acabar gravando uma coisa separada. Mas provavelmente eu uso esse trecho. Você corta falando. Você não vai fazer uma intro, aí você coloca só a intro. Não, eu coloco esse trecho todo aqui e falo que é a intro. E aí, pessoas? TDR Joga, StumbleGuys, pronto. Gostou? Não? Que pena, deixa o like e se inscreve nessa desgraça. Pode dar a jogar? Pode dar a jogar, vamos. EstrumbluGuys. Nossa, essa musiquinha. Coloquei na tela do meu PC e tô olhando pro celular ao mesmo tempo. Tô meio... Igual todo jogo, eu tô confuso. Entendi. Mano, alguém me pergunta por que que eu sou um... Aprendi a dar um saltinho da barriga. Meu Jesus, amado. Nossa. Não, é assim que o boneco sai da animação, né? Porque ele quica de barriga, você reparou? Meu Deus. É a nova música do funk, né? Ela quica de barriga, quica de barriga. Só as gravidinhas tá tomando na perdida. Ela quica de barriga, ela quica de barriga. Só as gravidinhas tá tomando na perdida. Meu Deus do céu, cara. Eu tô aqui já no final, já. Ah, eu tô caindo aqui. Meu Deus do céu. Eu tô tomando pirulitada na cara aqui, que nem um idiota. Nossa senhora. Eu tô vendo alguém que foi sapateado ali. Não dá pra pular direto? Tem que esperar essa... Aqui. Achei você. Aqui. Ai, ai, ai. Volta, volta, volta. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Nossa, essa fase de novo. Não, pra quem não sabe, eu e o Rodas, a gente gravou. A gente testou, porque ele tá jogando no celular, tá jogando no PC. E por algum motivo a gente tem conexão, né? Eu não sei como é que foi esse bagulho, ele realmente funcionou. Ah, Strumblo Guys é pica, pô. Junta PC, celular. Quem quiser dá pra jogar até no Nintendo Switch. Nossa, no Switch, é novidade. Ah, Juliette liberou. Juliette tá apoiando até o Pokémon, então eu não duvido. Ah, Juliette contra a Nintendo, a nova guerra mundial. Foi bom, e aí? Tá um pouco difícil, eu tô sendo... Eu tô cabeceando muita bola aqui, velho. Não tá legal. Ah, pera, eu não. Opa, um, 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 porra. O cara pulou pra fora, o tonto que tava na minha frente. Você não vai... Olha, você vai ter que ver a gravação depois. Você vai ter que ver a gravação depois. Você não passou? Eu fui esgurmitado do mapa. Maluco, tinha um cara na minha frente que pulou pra fora, e ele não passou, ele não tava ali na lista de passagens. Oh, shit. Eu consigo dar clean aqui nos rolê. Eu dei clean em alguma parada também. Nem vi que eu ganhei. Beleza, eu peguei o... Recebeste o Scratch, que por algum motivo é um leão. Não entendi o porquê. Aí, perfeito. Agora eu sou... É uma skin? É uma skin, skinzinha. Ah, então eu devo ter skin também, pô. Eu terminei depois? Ah, se bem que você já jogou uma que você foi lá na frente. Pois é. Essa foi a minha primeira. Vou rodar outro bagulho aqui enquanto isso. Calma aí. Pesce, peguei o diabo. Tamo de Black Demon. Ih, que parada, hein? Peguei o diabo? Beija bem? Rapaz, é tanta linda. Aí, entre aí. Olha como eu sou bonito. Fica vendo. Não, você vai ver a lindeza que eu sou. Parece que um caminhão parou na minha cara e deu drift umas 58 vezes. Ficou lindo. Nossa, é legal que a música não muda pra nada, né? Tipo, a gente tá selecionando a fase... Não, é o mesmo looping de música pra sempre. Entendi. Inclusive, ela nem vai parar pra trocar o bagulho. Tipo assim, a música não tá sincada. Ah, tem outra aqui, ó. Pra apresentar a fase do Luciano Huck. Meu Deus, deu um traveiro aqui agora. Deu, deu um traveiro aqui. Eu tô aqui na frente, ó. Eu até pulei. Eu vou te enxergar. Uma hora eu vou te enxergar. Nossa senhora, mas aí eu... Nossa senhora... Ah, tô vendo, diabo. Tô do seu lado aqui, ó. Eu sou o cabeludinho. Tudo pretão. Nossa, eu não vi você. Só me posta um pouco sendo cego. Ah, é que eu tava... Você tava na minha... Nooo... Esse bagulho... Meu Deus! Eu fui jogar pra fora do mapa. O jogo desgraçado. Ah, eu tô pá. Eu tô pá. Eu tô aqui esperando a minha passagem, né? Acho que eu não vou chegar nessa porra, não. É só porque eu ganhei a primeira. E até essa desgraça aconteceu pra mim agora. Opa! Não, eu tô me chegando. O pai tá passado. O pai tá passado, hein? Passei. Chegou também. Lógico, o pai tá passado. O raposinha tomando na cara, ó. Ih, raposa. Caiu de tonto, hein? É o rapaz lá que passa as notícias. Eu esqueci o nome dele. O Tretanil. O Tretanil. O Fluffy. É o Fluffy. Raposa desgraçada. Tem outra raposa, mais raposa. Acabou de cair ali na frente. Olha eu ali atrás, ó. Olha eu ali atrás, ó. Eu vi você. Essa é a skin que eu ganhei. Jogo bom. Já vem essa. Não, tem como você ser o senhor... Na verdade, eu só tirei meu boné e coloquei um cabelo, né? Ele falou que você pode ser o senhor Stumble Guy ou a senhora Stumble Guy. Ah, é uma menina isso que eu tô usando? Não sei. Eu achei que era aquele... Ah, futebol! Ah, futebol. Stumble Soccer. Estrumblo Soccer. Nossa, eu sou... Eu sou o demônio azul. Eu sou o Neymar, pô. Eu sou o Neymar. Olha lá, olha lá. Olha lá como vamos. Olha lá quem faz gol. Eu já fiz um. Que jeito? Só tem uma bola. Ah, tem duas bolas. Tem três. Meu Deus. Eu acho que eu fiz um contra agora. Porra, aí é fuck. Gente, não... É, foi contra o meu. Foi contra. Meu querido, a bola vai pra lá, ó. Nossa, alguém jogou a bola pra cá. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha o Neymar aqui, ó. Vambora, porra. Fiz um gol. Peraí, você tá no... Objetivo marcar gol. Peraí, você tá no time amarelo. Você tá contra mim, agora que eu vi. Pô, e eu fiz um gol pra você, então. Contra. Pô, como que os caras do mesmo grupo não caem no mesmo time? Eu tô meio cê. Olha isso, no lugar aí. Maluco. Eu tô muito confuso. Você falou que fez um gol quando tava 1x0 pros caras, pô. É, eu tô muito confuso, porque eu sou azul. Eu tô do time azul. A gente que cê tava com... Ah, e tá meio que 6x1 pros 6, né? Ah, o 7 é 1. Ó, olha o tanto de zaga que a gente tem, ó. A gente consegue tomar gol com só nós aqui desse lado. Não, gente. Joga só lá pra fora. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó duas caindo. Não é eliminado, mas ia cair duas. Aí ia ficar 7x4 já, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O jogo tem duas músicas. É a música que rola na partida. Não, o jogo tem várias músicas. Todas que é de graça do Kevin MacLeod. Não, não. Não tem competência. Se jogar lá e contar todas. É, não, certeza. Tem todas essas pra baixar aqui. Tem várias edições de aqueles vídeos de manhã aos 13. Usa todas essas. Manhã aos 13? É, você nunca assistiu, não? Não. Ó o bruxo e bruxo aí, ó. Ele tem roupinha no Brasil, ó. Eu quase morri agora de pista. Ó o bruxo e bruxo, ó. Ó o bruxo e bruxo. Tem um pirata que estica aqui, ó. Ó o chapéuzinho. Ó o Luffy, ó. Tem muita raposa, hein? É, eu tô dizendo que a galera tá muito... Vai, punk. Vai, punk. Morreu. Queimou a roupa do punk. Tá vivo ainda? Tô vivo. Ah, tô na sua tela agora. Nossa, outro fritor ali. Ih, mais um fritor. Aí. Aí, ganha, meu irmão. Ganha, hein? Ganha, hein? Nossa, olha quanto laser. Caralho, olha quanto. Pô, merda. Não, tá muito safe. Aí, ó. Queria muito poder segurar ele só pra... Nossa, mas aí... Tá maluco, pô. E como que o diabo queima? Tá maluco? Como é que é que o Zero fala? Esqueci o... Esqueci o... Esqueci o que o Zero fala. O diabo é... Nossa senhora, quanto laser. Tá maluco, pô. Tá maluco. Mano, eu peguei um pro player de Sky Wars aqui. O cara não se mexe. Nossa, ganhei. 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 Ele caiu primeiro. Ganhou? Ele caiu primeiro. Yes. Boa, boa, boa. Boa, boa. Nossa. Como que queima o diabo, me diz? Me diz, população. Como que queima o diabo? Queima o diabo, eu quero ver queimar o diabo. Daqui a pouco minha vizinha sai aqui e fala, tu tá clamando o diabo aí, ô. Tchau, tchau, tchau.